Uma senhora identificada como Maria Luísa de Souza, de 54 anos, foi assassinada a facadas na madrugada desta quarta-feira na própria casa, no bairro Parque Tararé, zona sudeste de Teresina. O suspeito é o sargento da Polícia Militar da Reserva Remunerada, identificado como José Ribamar Barros. De acordo com a Polícia Militar, a vítima ainda chegou a ser socorrida pelo próprio filho, mas não resistiu. Na casa, foi encontrado uma arma de fogo calibre .38 com todos os cartuchos deflagrados. O suspeito é considerado foragido. Vizinhos relataram que ouviram tiros que foram efetuados, possivelmente, após um dos quatro filhos do casal tentar salvar a mãe. Ainda de acordo com testemunhas, as brigas entre o casal seriam frequentes. Nesta manhã, policiais civis e peritos estiveram no local fazendo levantamento para iniciar as investigações.